Ele é um péssimo exemplo como cidadão, ele é um péssimo exemplo como pai, e ele é um péssimo exemplo como homem, como marido, como companheiro, péssimo, péssimo, como consegue fazer tanta merda, como consegue ser tão mau caráter, né gente? Muitos históricos, não vou ficar aqui puxando pra gente lembrar quanta merda grave esse garoto, não tem porra nenhuma, já fez. Rapaziada, isso aí soltou uma louca aí que não solta meu nome da boca, hein? É, quem trabalha no hospício aí que ela tava, por favor, vai atrás dela, que tá complicado. Rapaziada, acho que ela tá querendo alguma coisa, não tira meu nome da boca, incrível, vai ser famosa filha? Tempo já foi, já, porra, era uma ótima atriz, porra, não tem nada pra falar de você, mas agora tem que enfiar um sapato na tua boca pra pessoa falar merda. Outra coisa que eu falo do meu caráter, tu nem me conhece, não sabe de onde eu vim, não sabe do que eu passei, não sabe do que eu, no meu dia a dia, não sabe de nada. Quer falar dos meus filhos? Tô te entendendo, eu nunca falei nada dos seus filhos, sempre tratei os seus filhos muito bem, porra, não sei porquê. Agora você não pode falar da minha criação, das minhas crias, e você não pode falar não. Se você quiser o telefone das mães aí, dos meus filhos, pergunta pra elas se sou mau pai, toma vergonha na tua cara, tem mais de 50 anos, quer vir lacrar na internet, você é quem, menina? Ah, vai pro caralho.